Seguinte remete seus baibeados, baili bem louco Com cavalo, aquarium, a paula, joga as suas balançando a boca Com me o filho feu me prendeça King Sem soltar na finca loucia Que to de tal que tu quis, né sê trabalhabranda Rola com o fofo Com me o filho feu pepreta Se soltar na finca louca Que to de tal que tu quis, né sê trabalhabranda Rola com o fofo Bebê ta solta Se soltar na finca louca Que to de tal que tu quis, né sê trabalha hàng Rola com oz, tô fio, pimenta solta, se solta na pincalou, que tô te dá o que tu quiser, se traba rola com oz, tô fio, pimenta solta, se solta na pincalou, que tô te dá o que tu quiser, se traba rola com oz, tô fio, pimenta solta, se solta na pincalou, que tô te dá o que tu quiser, se traba rola com oz, tô fio, pimenta solta, se solta na pincalou, que tô te dá o que tu quiser, se traba rola com oz, tô fio, pimenta solta, se solta na pincalou, que tô te dá o que tu quiser, se traba rola com oz, tô fio, pimenta solta, se solta na pincalou, que tô te dá o que tu quiser, se traba ro O que é foda, ó o foco, o que tá falando que é foda, ó o foco, o que tá falando que é foda, ó o foco Quero ver tu me aguentar, que me base anda a dronzear, que me base anda a dronzear Colocando e tirando, currando e socando, pode vir me macetando, bota tudo na minha história Uma rinha de meter, 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 meter Uma rinha de foda, 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 foda Uma rinha de meter, 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 meter Uma rinha de foda, 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 foda Uma rinha de meter, 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 meter Uma rinha de foda, 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 foda Uma rinha de meter, 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 meter Uma rinha de meter, meter, meter E mais, Bruno Marcos 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 E mais, Bruno Marcos